A Covid fez um perfil próprio de problemas de névoa cerebral e atacou principalmente mulheres na faixa etária de, em média, 47 anos. E essas pessoas passaram a nos procurar, buscando tratamento. Eu tô achando engraçado porque eu sou a materialização desse público, viu, doutora? E minha memória tá parecendo um flan, uma geleia. E aí eu já vou trazer então uma resposta pra Tati, né, doutora? A partir desse acompanhamento, quais estratégias foram criadas ou desenvolvidas pra reverter esses problemas ou pelo menos pra amenizá-los? Inclusive existe uma forma de reverter esses problemas ou não? Sim, a gente trabalha com grupos psicoeducativos. O que se mostrou mais efetivo foram os grupos psicoeducativos. Bom, primeira coisa, organizar o ambiente. Reduzindo distração, que aí foca a atenção. Fazer um checklist, anotar as coisas todas. Não é problema, isso exercita o cérebro. Trabalhar com metas alcançáveis. E fazer pausas. Tá numa atividade, faz uma pausa, levanta, dá uma volta. E atividade física, que é oxigênio o cérebro.